Concurso Crefito, Rio de Janeiro, edital 2022, eu sou o Rodrigo Marcelo, senta o dedo no like, chega a mais. Pessoal, me perguntaram se tem apostila para assistente administrativo. Tem sim, pessoal, tem, é a melhor de todas, cobre todo o conteúdo programático, tem tudo o que você precisa. Como é que eu faço para acessar, Rodrigo? É muito fácil, é muito simples. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo, nos comentários, só você pegar aí o seu material, tá bom? Então, cobre todo o conteúdo programático, tem tudo o que você precisa, certamente é um material top demais, beleza, pessoal? É um concurso que, para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro está cheio de concursos bons, que eu recomendo você estar participando. Temos aí o Crefito, o Cres, fora o INSS também, está aí com o edital na praça, fora outros concursos. Então, gente, não marque bobeira, faça o concurso do Cres, beleza? Se você puder fazer o Cres, porque a gente sabe que o Cres também mudou a data de prova, isso aí favorece aí para você que vai fazer concurso, beleza, gente? Até a próxima, eu fui!